Eu nem sou nem só que está nessa beat Quer colar, tem tensão no seu olhar Tô ver roubar o meu filar Mais tarde cê vai sentar Ao som de tema empalar Do jeito que cê gostar Se o programa tá apurado Meu bonde é estiloso, quando se reúne parece até um desfile Pra quem usa passa pra tênis, cês tão falando muito de drip A inveja dos comédia contamina que nem O pior de tudo é cantar o que não vive Enquanto cês falam meu caixa aumenta Aumenta sua quebra já sou referência Eu tô na fuga, nas contramão do sistema Gravando umas tracks suja Criando a minha empresa Vou construir um império Dominar o centro-oeste E depois todo o país Negostando vários beck Pra mim cês é tudo nerd Pra cê, pra mim elas pede Silvedinha até uma serva Se ela quiser hoje neva Quarentena e The House Introduzindo muita bomba Saiu só pra fazer o disfarce Opa, tromba, uma louca Essa é da boa Vale mais que eu, mais pessoa Nem se fala de mim Surteza que não é à toa Ué, esses perreco, mano Eu nem falo nada Só lembro vocês antes de tudo Quem botou a cara? Eu não vou te salvar Não vou adiantar implorar Minha erva, playboy, não fuma Sua música só satura Desde o menor sou da rua Daquelas que cê não pisa Nunca bebe e levou pros pisca Por isso bebei sua filha Eu nem sou rockstar Essa beat quer colar Que tensão no seu olhar Tô vem roubar o meu filar Mais tarde cê vai sentar Cê é balsão de teme embalar Do jeito que cê gostar Cinco gramas da pura Duh Duh